Fala galera, professor Matheus Jucá de matemática aqui com vocês para a gente resolver uma questão bem interessante envolvendo justamente a interpretação de gráficos e tabelas, questãozinha muito legal que caiu na prova do Enem de 2021. Vejamos aqui o que diz o exercício. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto o número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem três posições à frente. Então, você tem o original e a letra codificada. O A vira D, o B vira E, o C vira F e assim por diante. Para quebrar um código como esse, a análise de frequência das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Aí você tem um gráfico com as letras de acordo com a frequência de cada uma, beleza? Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se uma nova análise de frequência no texto codificado. As quatro letras mais frequentes, em ordem decrescente de frequência do texto codificado, são... Então, as quatro mais frequentes dá mais frequente para menos frequente dessas quatro primeiras. No texto codificado. Vamos ver pelo gráfico quais são as quatro mais frequentes no texto original. Então, vejamos aqui. As quatro mais frequentes, de acordo com o gráfico, são... A letra A é a mais frequente de todas, é a que tem a barra mais elevada. Quanto mais elevado a barra, maior a frequência. Depois da letra A, a gente vê justamente a letra E, como sendo a mais frequente, depois da letra A. Depois da letra E, fica a letra O. E depois da letra O, a gente tem justamente a letra S. Então, A, E, O e S são as quatro letras mais frequentes no texto original, de acordo com o nosso gráfico. Você vai codificar ele, trocando essas letras pelos correspondentes da tabela. De acordo com a tabela, a letra A vai ser trocada pela letra D. A letra E vai ser trocada pela letra H. A letra O vai ser trocada pela letra R. E a letra S vai ser trocada justamente pela letra V. Então, no texto codificado, as quatro mais frequentes vão ser D, H, R e V nessa ordem. D, H, R e V. Portanto, é o que a gente tem que procurar nas alternativas. E a alternativa que apresenta D, H, R e V nessa ordem é justamente a alternativa C. Beleza, pessoal? Com isso daí a gente conclui a resolução desse vídeo e eu volto a te encontrar numa próxima oportunidade. Até lá.